E quando toco esse piseiro, não quero ninguém parar Quero ver geral dançando esse hit swing Aumento o som do paredão Vai começar a putaria O gi vai ser o gera Pode mexer a boninha E quando toco esse piseiro, não quero ninguém parar Quero ver geral dançando esse hit swing Aumento o som do paredão Vai começar a putaria O gi vai ser o gera Pode mexer a boninha Vai Vem 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 E quando toco esse piseiro, não quero ninguém parar Quero ver geral dançando esse hit swing O som do paredão Vai começar a putaria O gi vai ser o gera Pode mexer a boninha Agora não toco esse piseiro, não quero ninguém parar Quero ver geral dançando esse hit swing O som do paredão Vai começar a putaria O gi vai ser o gera Pode mexer a boninha O que? Sai Oh Brasa Pra cima Pra cima Pra cima Carapé Chama 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 Vai 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 Vem Tatia Chama Bora mais Vem Atualizou Véu de dormir e vem que vem Pra cima Pra cima Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É fantástico Dá minha Eu disse no meu Instagram É só bom de pê Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito No meu Instagram É só bom de pê Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É fantástico Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Eu disse no meu Instagram É só bom de pê Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito No meu Instagram É só bom de pê Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha É o Vitor Meira Bora aqui Joga na pressão e vem assim O sacode vai começar Cerebro e chance bebê DJ Melvin E é pra tocar no bar Bateu pra vaquejada Bora poder mantê-lo Vamos tomar o is Bebê gastaria Tô com a vaqueirinha Curtindo no bailão Aumenta o som de DJ E chama na pressão Ela sobe no morro Desce no morro Sobe no morro Desce no morro Sobe no morro Balança Balança Ela sobe no morro Desce no morro Sobe no morro Desce no morro Sobe no morro Balança Os nossos paredores DJ Mel DJ Mel Batiu pra vaquejada, hora por de mantê-lo Vamos tomar o risco, beber, gastar dinheiro Tô com a vaqueirinha, curtindo no bailão Aumenta o som de DJ, que é som de paredão Ela sobe no bolo, desce no bolo, sobe no bolo, desce no bolo, sobe no bolo Galopa, galopa Ela sobe no bolo, desce no bolo, sobe no bolo, desce no bolo, sobe no bolo Galopa e volta a barbara Ah, ah Pega no bolo, desce no bolo, desce no bolo, desce no bolo Se abre e sai dos anos, DJ Mel DJ Mel DJ Mel Bota a pressão, você fizer o bebê Isso é pra seu doce, eu vá, o vaqueiro abençoado por Deus Saudade, eu tava no bairro, arritmado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade, não custaria em proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado, hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, tu te cano, paro, sobe que jogador Jogar um de copo na mão, paradinho de cantinho pro suradão Joga na minha cara o pacotão, esfrega, esfrega pro chefão Cante copo na mão, não paradinho de cantinho pro suradão Joga na minha cara o pacotão, esfrega, esfrega pro chefão Isso é pra seu doce, eu vá, o vaqueiro abençoado por Deus Antes saudade que eu tava no baile, era estimado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade, não custaria em proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado, hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, tu te cano, paro, sobe que jogador Cante copo na mão, paradinho de cantinho pro suradão Joga na minha cara o pacotão, esfrega, esfrega pro chefão Cante copo na mão, paradinho de cantinho pro suradão Joga na minha cara o pacotão, esfrega, esfrega pro chefão Cante copo na mão, paradinho de cantinho pro suradão Isso é pra seu doce, eu vá, o vaqueiro abençoado por Deus E a pãozinha, pô não, top Mas o fim de semana se aproxima, a mensagem chegando, perguntando onde é o Lê Bate rock e roqueira lá no C, e o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar, que o Rio promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém, eu tenho condição e vou pegar você também E a pãozinha, pô não, top E a pãozinha, pô não, top Não, Toma, deixa Bora, rebobar, bora rever E a pãozinha, pô não, top E a pãozinha, pô não, oba Bordo, abar com o pedaço, bora E a pãozinha, pô não, top E a pãozinha, pô não, top Bate rock e reada lá no C E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que o Rio promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Passei a noite pensando, quase que eu não durmo O lápado e rabada por ela sentando é um avistudo Senta, senta, sarra, sarra, joga, se contrai Tira a calcinha nu Passei a noite pensando, quase que eu não durmo O lápado e rabada por ela sentando é um avistudo Senta, senta, sarra, sarra, joga, se contrai Tira a calcinha nu É da bicha doida jogando pra caralho Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Ele é vingadora, jogando pra caralho, jogando pra caralho Israel de coração, já que é qualidade Falou bem, Figueiredo, estalou Pareia, tag Pareia de porteira, JBCD Alô, por isso, favorito Tensei a noite pensando, quase que eu não dou Pula pra derruba, da porra, ela sentando É uma vestida, senta, senta, sarra, sarra Joga, se contrai, tira a calcinha, mu Eita, eita Penacing a noite pensando, quase que eu não dou Pula pra derruba, da porra, ela sentando É uma vestida, senta, santa, sarra, sarra Joga, se contrai, tira a calcinha, mu E aí, Wesley Cd? Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Israel de Coraçaos O repertório trópico Paretois Maravaia Pare de burra verdes Alô joda 160 Alô tp Alô tp Tu tá comigo porra Isso é fogo em morar Eu tenho que gostar Isso é fogo em morar O bagaço do homem Chama na pressão Pai Hora de deriva Pra tocar no paredão O nome do astro é plato imoral Melhor que sempre teve Chama Chama Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando, rebolando, arrasando, exploração Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro A rainha do piseiro No forró É sensação Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chegando atenção A rainha do piseiro A rainha do piseiro No forró É sensação A rainha do piseiro Com sua bota no forró Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando, rebolando, arrasando, exploração Ela tem padrão de elegância Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chegando atenção A rainha do piseiro No forró É sensação Uma da포 Uma da fã Tamo junto, vida Uma shuma do piseiro managem συνerte Fã 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 A rainha do piseiro E assim, e assim Mas o problema é que essa morena da pano Mesmo queima o coração muito seguito Até faz eu repensar o meu lema Suplicou 99,99% E vagabundo diz que não vai ser só um esquema De pô, ela é tudo, nada E é o que eu quero, tudo Dilema que tá tirando o meu som no ar Só que daqui não, meu coração tá puro Eu lembro, eu zero apego, mas tá perdido o barrigo Basta só lembrar do beijo, combustinho e quero mais Chegou do jeito, desconferido o inteiro O meu psicológico, e aí como é que faz? Eu lembro, eu zero apego, mas tá perdido o barrigo Basta só lembrar do beijo, combustinho e quero mais Chegou do jeito, desconferido o inteiro O meu psicológico, e aí como é que faz? Basta só lembrar do beijo, combustinho e quero mais Chegou do jeito, desconferido o meu som no ar Mas o problema é que essa morena na panela do meu sistema Coração do circuito, até faz o repensar o meu lema Sempre com 9,9,9, essa pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema, que com ela é tudo nada E é que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu som no ar Só que daqui não, meu coração tá puro Eu lembro, eu zero apego, mas tá perdido o barrigo Basta só lembrar do beijo, combustinho e quero mais Chegou do jeito, desconferido o inteiro O meu psicológico, e aí como é que faz? Eu lembro, eu zero apego, mas tá perdido o barrigo Basta só lembrar do beijo, combustinho e quero mais Pelo jeito, desconferido o inteiro O meu psicológico, e aí como é que faz? Bora meu parceiro Léo do Maracujá Sai, Luba! Sai, Luba! É na peca, tá meu novinho, lixo Alô, Petrolina! Só que tá feliz, querido! Cuda que hoje é pressão, é de apagaceira Barra tá formada, remoada e bebedeira Com paredão tocando arruviado de mulher Hoje amanheço o dia virando litro de trânsito Diagem de bandeira, de beijar, fazer amor Aqui não tem limite, a barra do interior Cuda, não tem limite, a barra do interior Cuda que hoje é pressão, é de apagaceira Cuidar que hoje é pressão, é de apagaceira Barra tá formada, remoada e bebedeira Com paredão tocando arruviado de mulher Hoje amanheço o dia virando litro de mar Diagem de bandeira, de beijar, fazer amor Aqui não tem limite, barra do interior Eu tenho uma liga! Então... Ah! Da liga, né? Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira Barra da formata, remoada e beleireira Paredão tacana, arruiado de mulher Hoje amanhece o dia virando de tudo e pré Dia de me manter, me beijar pra ser amor Só quem tá feliz, dá um lido por favor Isso é morrido, acordei, ó, viu? Vida de Campo Sá, bora, Luiz Sá, é na pegada do roqueiro Pintinho pra parar Faz barulho, me aperta o lino É o Vitor Meira GSP, vem Sá, é na peça do Humozinho Suta aí, ó Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No lista já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Essa mulher elitizada do jeito que eu Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No lista já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Essa mulher elitizada do jeito que eu Traz bebida aqui pra mesa Vasca! E vai! Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No lista já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Essa mulher elitizada do jeito que eu Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No lista já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Essa mulher elitizada do jeito que eu Traz bebida aqui pra mesa E vai! Alô Gustavo Palazzo Alô Lidão Tres Caiu Sal Propec Estourou Alô Galegui da Mídia Precisou ligou Galegui chegou Maxwell Mendes Alô Gilmar do Paredal Jóé Mendes Só Jóé Estourou Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Rasgando o soninho! E nós reabreçamos a paz! Ano Ramos e o apada! Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem colar comigo que hoje tem vaguejada Já a bicha é de longe e ela olha não pra mim Vem Carol, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseira, eu sentei hora pra parar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem colar comigo que hoje tem vaguejada Já a bicha é de longe e ela olha não pra mim Vem Carol, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseira, eu sentei hora pra parar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Lavei meu rosto nas águas sagradas a pia E já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café De um beijo nas crianças, eu coisei com as mulheres Tudo isso foi de graça, não As coisas boas são de graça, não A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Só precisa de um dinheiro pra comprar um mé O leite nas crianças, moda a mulher O leite é só fé, só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé Precisa de um dinheiro pra comprar um mé Toma, pregina as crianças, moda a mulher O leite é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé É o FB, tá no biche, tá no biche Rábia, rábia, rábia Fiseiro clandestino Lavei meu rosto nas águas sagradas a pia E já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Só precisa de um dinheiro pra comprar um mé O leite das crianças, moda a mulher O leite é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé Só precisa de um dinheiro pra comprar um mé E o moda a mulher O leite é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé Só precisa de um dinheiro pra comprar um mé Eita pandeir safado E o moda a mulher O leite é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé Só precisa de um dinheiro pra comprar um mé O leite das crianças, morta a mulher O rei que é só fé, só fé, só fé O rei que é só fé, só fé, só fé Piseiro Cearese Devisão Braga E o Chanceteis, o Moral de Uibaí Estourado Castanquei Gedício Jatã MR Estourou Versão Brasileira Ramon No Beat Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma dela chamou minha atenção E bota aí chapéu, gamei nesse mulherão Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma dela chamou minha atenção E bota aí chapéu, gamei nesse mulherão E quando Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma dela chamou minha atenção E bota aí chapéu, gamei nesse mulherão E bota aí chapéu, gamei nesse mulherão Pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo O raqueiro se apaixonou O raqueiro se apaixonou Versão brasileira Ramon no beat Isso é flagra em moral O bagaço bom, menino Bora simbora, Zé Matudo, meu Petrolina Cuida meu filho Joga pra cima Homem da pegada do raqueiro Iguinolinha Jogou isso Tassi, Jocodeão Opa Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada, elas brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa Só pra sentir A pegada brota Misturada com carinho Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada, elas brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa Só pra sentir A pegada brota Misturada com carinho E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Lula, solta no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no corró Apertado Estou escolado Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro E ela não se controla Quando vem o brilho Da espora na volta É que nós tramota Onde tem vaquejada Nos brota Sai lá da cita E vem pra volta Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela não se controla Quando vem o brilho Da espora na volta É que nós tá na moda Onde tem vaquejada Ela se brota Sai lá da cita E vem pra volta Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Duas voltas no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no corrom apertado Os dois colados Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Jogou, exigui no linha E da fisgo acorde Olha a pegada do vaqueiro Olha a pegada do vaqueiro Mais um caminhão chegando do maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou Hoje nós volta a pegado Coração de vaqueiro Coração de vaqueiro Embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa E carne subindo o cheiro Vem velho e tem novo Dança no coladinho Nós engolindo o canto E tira o coito com dois filhos Parra na cidade É bom praia, pagode, balada Mas aquejada é laquejada A galera do interior é diferenciada É vaguejada, é vaguejada Parra na cidade é bom praia, pagode, balada Mas aquejada é vaguejada A galera do interior é diferenciada Vaguejada, é vaguejada Pode ter festa no mundo todo Fazer uma vaquejada, meu compadre Esqueira vai acertar, esqueira vai acertar Vaquejada, é vaguejada Olhando mais um caminhão chegando do maranhão com um gado Olha que safador, o pau quebrou Todos nós volta a pegada Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Nem cheirão na brasa e da carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo dançando de corabim Nós engolindo o canto e tirando o coito com dois filhos Parra na cidade é bom praia, pagode, balada Mas aquejada é vaguejada A galera do interior é diferenciada É vaguejada, é vaguejada Parra na cidade é bom praia, pagode, balada Mas aquejada é vaguejada Olha que é diferenciada Foi vaguejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar Tem que respeitar Amor e randir Tá tendo a vaguejada Tá tendo a vaguejada Vamos pra cima A galera do interior é diferenciada É vaguejada, é vaguejada Farra na cidade é bom praia, pagode, balada Mas aquejada é vaguejada Poxa doião Poxa doião O vai da pressão chegou Diferente com diferente de todos Melhor repetor de paredão do meu Brasil Horro Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Fodó Ela só se esqueceu Que em dois mil e vinte e quatro Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se troca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então soldado jovem agora Esquece não Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um ciano De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh De esquecer De graça ou pagando Oh, 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 oh De esquecer De graça ou pagando Alô Jodson do Paredão R. Katualizações Alô meu batiulho largado Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis Então soldado do jovem agora Esquece não Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh De esquecer de graça ou pagando Oh, 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 oh De esquecer de graça ou pagando Melhor repétor de paredo do meu Brasil chegou Algo já pincel Diferente de tudo, diferente de todos Cuatro e cinco dos paredos Cinco dos paredos